Tô estudando progressão Tô estudando progressão Progressão é muito bom Progressão é muito bom Tô estudando progressão É de militar Estuda aqui, Eduardo Progressão é muito bom Eu estudo de montão Eu estudo de montão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô estudando progressão Progressão é muito bom Estuda aqui, Eduardo Estuda aqui, Eduardo Estuda aqui, Eduardo Ai, 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 ai